Caminho das Índias O Pachi pode descobrir o segredo que a mãe sempre escondeu. O que você quer é que eu lhe diga o que a sua mamadinha não tem coragem de lhe dizer. O que é que a minha mamadinha não tem coragem? Diga. Hoje, depois da sessão da tarde.